Fala galera, beleza? É o seguinte pessoal, ó, eu tô upando o nosso trike aqui, ele tá ficando muito forte, eu tô colocando tudo em dano melee E ele tá conseguindo matar uma galera... Não, 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 sai, 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 eu tenho que salvar esse cara aqui Ah, eu vou matar ele, velho, acho que eu matei ele, mas tudo bem O nosso trike tá matando muito, gente, muito mesmo, tá? E eu tô tentando dar uma limpada nessa área, pra gente conseguir domar algum tatu Tá cheio de tatu aqui, mas todos eles estão machucados Isso não é bom, porque dessa forma, né, ó, eles ficam encolhidos aqui, o turpor que eles levam é muito baixo Ai, caraca, tá vindo um tigre, corre, 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 eita, nós Ah, vem em mim, tigre, vem em mim Cara, o trike tá muito forte, gente, muito Tem algumas coisas novas aí que eu quero mostrar pra vocês também Tem um tatuzinho vindo pra cá, tem dois, na verdade, né? Só que eu tô tentando achar um que seja level baixinho, level 40, velho, perfeito O que eu vou fazer a partir de agora, galera? Eu tenho uma lupa que tá aqui Eu tenho que acompanhar o turpor desse cara, quanto que ele tem? Dois mil Provavelmente umas três flechas derrubar ele, velho Só que, ó, ele não pode se encolher, não pode se encolher Toma Toma Mais uma, mais uma Vai Ih, velho, tá dando turpor? Aê, galera, nossa senhora, velho, que loucura, depois de milhões de anos Anos luzes aqui, tentando domar esse cara, finalmente a gente vai conseguir, tá? Só preciso pegar umas frutas, vou matar esse cara aqui também E, pessoal, no vídeo passado eu falei pra vocês, né, que o Ark atualizou, só que eu não dei mais informações sobre isso, tá? E uma informação que é muito importante a gente saber, velho É que a gente não pode, pelo menos Eu não sei se isso é real, velho, mas é o que eu vi por enquanto, tá? Ah! Caraca, vi um bicho muito massa ali, tá? Mas a gente não pode mais aumentar ou alterar a velocidade de movimento de certos dinossauros Cara, esse cara aqui é muito louco, gente Pera aí, eu vou tentar derrubar ele Um tigre, galera Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se ele é muito forte Ele é forte Cara, esse daqui é o bicho mais legal que a gente tem na face do Ark, velho Vem cá, vem cá Deixa eu tentar levar ele pra longe O problema é... Ai, caraca, eu vou me arriscar, gente É level 40, ele é baixinho É um leão marsupial, velho Isso, aguenta aí, Trike Ele caiu! Meu Deus do céu, gente, ele caiu Será que vai carne pra domar ele? Se eu domar esse cara, eu vou ficar muito feliz, gente Cara, ele é carne Ele é level baixinho, mas ele vai ficar muito forte Caraca Nossa, velho Temo em duplo aqui pra vocês Que loucura Tá, tá domando aí o tatuzinho Que é o que importa, na real Um leão marsupial, galera Nossa, é muito melhor do que o Trike Do que o... O que vocês estavam pedindo mesmo, velho? Até esqueci O Raptor, né? Um leão marsupial, velho Ai, ai, ai Espero que dê certo, né? Bom, tem que ficar de olho Porque eu fiz a limpa aí Ih, galera, eu gastei muitos pontos Pra domar esse Trike Desse jeito, né? Opa! Doide Curus é nosso Perfeito Ele tá vindo aí Tá, calma aí, Doide Curus Você, velho Eu vou tratar você como se fosse um rei, velho Porque não tá fácil de domar eles aqui no Ark, galera Mudaram, né? Com certeza mexeram nele Então ele tá um bicho bem difícil de domar Sai de perto dele, rapaz Cara, olha que... É um leão, galera Sai, Tatu Olha que bicho lindo, gente Caraca, mano Deixa eu ver se a cela dele como que é, velho Oh, boy Leão marsupial Leão Ué Ué Será que vai... Às vezes nem precisa de cela, né, velho? Caraca, velho Se não precisar de cela Eu tô muito bonecão com isso aí Deixa eu colocar pontos de engrama aqui Meu personagem é bom A gente colocar uns pontinhos aí de oxigênio Talvez a gente precise ir pra água em breve, né? Aí, quatro pontos, velho Já tô no level 63 Nosso dedcurso não vai upar por enquanto, né? Pelo menos é o que parece Esse cara aqui a gente tem que tratar ele muito bem, pessoal E já vamos também estudar a cela dele, ok? Bom, eu tava precisando dele principalmente pra começar a mexer com a nossa base Eu queria fazer ela de pedra e tal Vocês vão ver que vai ser bem mais fácil E vamos ver agora se a linha dele aqui Provavelmente faz no smite, né, velho? É, não é aqui que faz, não Tá E aí, Manolo Você vai acordar já ou tá difícil? Ele vai ser um level baixo, galera Já tô vendo que ele vai ser level bem baixinho Mas não tem problema, tá? Olha o pé dele, velho Que louco Ah, olha Olha a zoeira rolando solta aqui, ó O escorpião acho que não torma Ah, ele tá uma torpor? Ué Level 20 Não, não vou domar, não E eu acho que agora, galera Com a atualização do Ark Algumas coisas vão fazer muito mais sentido Como, por exemplo A questão de você cruzar dinossauros, tá? Depois eu vou explicar melhor pra vocês O porquê Bom, o nosso Trike, ele tá muito forte de tudo, galera De dano ele tá forte De velocidade ele tá ótimo Eu vou upar bastante a vida dele Porque vocês viram Ele serve muito bem como um tanque, né? Ou seja, a gente deixa os dinos batendo nele E sai pro abraço, velho Vou até aumentar mais um pouquinho de dano aqui Perfeito E eu tenho muito loot aqui E como eu me preparei pra esse vídeo, galera Eu fiz aqui três bestas, velho Três Bastante coisa, né? Muitas flechas aqui Que eu tava agora gastando, velho Fiz quase duzentas aí E pelo menos deu certo, né? Isso daqui vai render muito Cara, o que a gente poderia fazer Pra acelerar esse processo é o seguinte Dedicurus, fica aí Eu posso pegar até Prime aqui Dependendo do bicho que a gente matou O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um tigre Será que ele não dá Prime, não? Não Queratina Acho que Prime é só dos bichos grandão, né, velho? É melhor nem mexer muito, velho Tá bom do jeito que tá, né? Cara, mas eu fiz a chacina Imagina quando eu tiver com esse tigrão aí Esse leão, né, velho? Show de bola Agora os tatuzinhos ali estão reinando tranquilamente Bom, ele vai ir pro level cerca de cinquenta e nove Levinho Levelzinho bem baixo, né? É de boa, galera De boa Eu quero dar uma testada violenta nele depois Aqui embaixo a gente tem os dragões, né? Os dragões eu vou deixar pra vir domar Outra hora Vai, enquanto isso eu vou farmandinho aqui Eu preciso farmar frutas, velho Que deu prejuízo de narcótico Essas flechas aí que vocês não tem noção, velho É, esse cara aqui é muito bom também Porque ele deixa bastante óleo Essas coisas aradas, velho Aí, ó, petróleo e quitina Esse cara é bom, velho Esse cara é bom Cadê o outro que tava aqui? Tá ali, ó Sai, sai, sai Toma o farming duplo aqui, ó Uhul Beleza Show Petróleozinho Ah, inclusive eu achei um riozinho, galera Que vai ser muito massa de a gente farmar petróleo Ele acordou, galera Minha nossa É meu É meu Ah, equipe uma cela, velho Ué, mas Qual que é a cela dele que eu não sei? Qual que é a sua cela, amiguinho Que eu não achei aqui? Marsupial Ué Ou eu não tenho ainda Ou eu não sei, velho Galera, eu acho que o nome desse cara em inglês É o Tilacolio, tá? Não tenho certeza Tilacolio Aqui ele tá como Leão marsupial, velho Nossa, tá escuro pra caramba Vamos ver se a gente consegue fazer lá na mesa do ferreiro Porque eu tô muito empolgado pra testar ele E eu preciso de comida Trike, me ajuda aí Eita Ah, o Trike levou bastante dano porque eu tava upando vida nele, né? Por isso que ele tá sangrando, tá? Vamos pra base, então Sem mais delongas, gente Vamos ver se a gente consegue E é claro que o Doe de Curos tem o seu papel muito importante aí também Que a gente vai usar ele em breve E só vamos E aí, pessoal, vocês tão vendo? Cara, ele é muito rápido Olha isso Ele me seguindo, ele é quase mais rápido que esse Trike Que é super rápido também Que eu upei a velocidade dele Então, cara O cara vai ficar doidão, gente Tô até vendo essa zoeira aí, hein Beleza? Só vamos Aquela corridinha marota Tão vindo? Tão vindo Maravilha Pessoal, tão vendo esse muro que eu vou fazer separando aqui? Eu vou fazer ele todo de pedra Agora com a ajuda do tatuzinho Beleza? Será que eles conseguem entrar aqui, ó? Se eles entrarem aqui, tá tranquilo Pelo menos eles vão ficar aí semi-protegidos Maravilha Nossa, o tatu suicida, velho Esse é o tatu suicida Mas, tudo bem Pode ficar aí porque a gente vai lá rapidão Se vier Dino pra zoar comigo aqui Eu vou zoar com a cara dele também Vamos lá, galera Eu preciso, então Fazer a cela do Como que é o nome do carinha lá, velho? Esqueci já É... Do Edicurus Tá, a gente vai precisar de couro Que provavelmente Eu tenho muito Maravilha Cara, como eu tenho couro aqui Só que eu não vou fazer a do do Edicurus antes não, galera Primeiro a do Chila Coleu Nossa, a gente consegue fazer, velho Couro, fibra e metal É bem baratinho E a do do Edicurus também, óbvio Perfeito, gente Celas, cadê vocês? Vamos lá Tô muito feliz, gente De poder fazer essas coisas aí Tá inventário, no caso, né? Tá aqui uma celinha Show Vou jogar mais couro pra cá Tem algumas blueprints Que eu peguei aqui De um farm esses dias, galera Até esqueci de Colocar na estante Mas eu acho que eu nem vou colocar Porque eu vou mudar Essa estante aí de lugar, né? A nossa casa inteira Então o bagulho vai ser louco mesmo Vamos lá Aquela corridinha básica Do Edicurus Aqui vou eu Nossa Cadê? Cadê a cela dele? Olha aí, gente Já dá pra aumentar a saúde Eu vou aumentar, sem dúvidas O peso dele de cara já Beleza? Esse cara aqui é um cara Que precisa de muito peso Pra farmar muito E dano melee, velho Dano melee dele também Precisa ser alto Pra gente poder farmar Com tranquilidade Vamos ver? Oh! 500 pedras É disso que eu tô falando, velho Só que é óbvio Que ele não vai poder ficar Só por aqui, né? A gente vai ter que sair Dar uma passeada com ele Que aqui não tem tanta pedra Ei Nossa, velho A cacetada que ele dá no Dino É muito forte Inclusive eu acho que esse valor Tá até um pouco alto Aí talvez até o admin Dê uma nerfada Nos ataques dos Dinos, galera Mas não sei, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Beleza? Tá aí então Nosso Do Edicurus Farmador Depois ele vai farmar Muito E é claro, velho É ele, né? É ele, né? Espero que essa cela seja dele Uau! Uau! Peraí, gente Peraí, peraí Que esse bicho aqui é Sensacional Se eu não me engano, galera Esse cara aqui Ele sobe em árvore Daquelas da Da Redwood Lá ele sobe em tudo, tá? Olha que monstruoso, galera Nossa Senhora Tá Podemos aumentar então o dano Vida e dano Pra esse cara, velho Acho que velocidade de movimento Pra ele tá ok O peso E a estamina Eu tenho que dar só um totozinho Pra ele não ficar fraco, né? Vamos ver Ele pula Que nem um tigre Com o botão direito Ele não faz nada Com o C Ele dá um grito, né? Olha que animal, galera Ah, ele chega até babar, gente Tá louco Vamos ver quanto que ele dá De porrada aqui, ó Mil Ele já é muito mais forte Que o Trike, velho Ó Com certeza, velho E esse daqui é level baixíssimo Galera É tipo O que a gente vai conseguir aqui De começo de jogo, tá? Imagina o que a gente vai conseguir depois, velho Uma coisa que eu quero saber muito É o seguinte Será que ele nada bem? Se ele nadar bem, velho A gente já pode até achar Uma outra utilidade pra ele É, na verdade Ele não nada muito bem Mas também não é dos piores, gente O Trike aqui Ele entala na água, né? Porque agora, velho O Mark, ele tá sinistrão, gente Vocês não estão ligados Tá Eu vou colocar um ponto na estamina Como eu falei Estamina pode salvar vidas Cadê você? Estamina de 800 Ela vai pra 5 mil Então já tá ótimo E dano, velho Agora a gente vai investindo Dano pesado Bruto nele aqui Pra ele ficar boladão Beleza, gente? Vamos ver E aí, mano 1.200 de dano Forte, né? Nossa, essa Carbonemus aí também é bem forte, hein? Caraca, velho Level 520 E esse cara aqui é um farmador de queratina e quitina Assim como o seu irmão Qual que é o irmão dele, velho? O tigre É, claro Olha só Cara, eu vou sem medo vir aqui, ó Pera aí Eu matei uma trilobaita aqui Será que ele farma ela também? Ah, ele farma, velho Show Pra gente fazer as nossas primeiras coisas com petróleo lá e tal, galera Vai ser ótimo, beleza? Venha, Carbonemus Venha Show Maravilha Cadê as trilobaita aqui, gente? Ó, mais uma aqui O ruim é que ela morre e sai voando, né, velho? Esse bicho é mó insano Aê Cara, a gente vai fazer um farm muito louco com ele Vida Aê Acho que Talvez peso Eu tenho que colocar mais um ponto Mas eu não sei Tá Ok Tá, vou colocar mais um ponto aí Só pra garantir, gente E agora a gente vai matar Quem tanto nos matou ali na frente, né? Claro que eu não vou enfrentar rex com ele por enquanto, né? Não sei se ele esteja bem upado já Eu acho que ele já dá conta de matar uns rex por aí, gente Mas Vai saber, né? E tá Tá bom, velho Tá um bicho bem bom aqui de farmar Acho que não só de farmar Mas pra explorar também Ele é muito rápido e tal Quem sabe a gente pode até fazer um vídeo Explorando esse lado dele aí É veloz, né? Digamos assim, né, pessoal? Ó os dragões aqui Que tanto me deram trabalho Estão morrendo com uma bocada só já E aí, seus vacilo Muito bom, galera Muito bom Ó um lobinho, velho Ei, lobinho Faleceu, hein? Show de bola, Terrorbird É, galera Vou deixar pra fazer um outro vídeo de exploração Ai, caraca Ui, a vida dele, velho Corre, corre É, vai Ui! Que isso? Eu fiquei preso no chão Que isso, galera Me ajuda Peraí, vou colocar ele no neutro Vai, mata esses caras aí, velho Ele ficou preso, gente Ai, como assim? Cara, o que foi isso? Eu e ele estamos quase morrendo, gente Alguém me explica, por favor Que bicho foi esse que me tirou da terra e me prendeu Nossa senhora Que susto foi esse? Vai, vai brincando Achando que as coisas estão fáceis assim Pelo menos não por enquanto, né, gente? Caraca, velho Eu levei muito susto É Vamos tomar mais cuidado na próxima Bom, galera Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram aí Não esquece de deixar um like Um favorito A gente se vê na próxima Esse bichão merece um like, velho Você é louco? E ele É o leão marsupial Ok? Então é isso aí Um grande abraço a todos Valeu Falou Fui E aí Obrigado.